Quem dera quando eu era criança falasse assim, fácil, acho que demorei pra falar pra caramba, falar com 5 anos de idade. Também depois que eu aprendi a falar, misericórdia. Se a mulher fala 20 mil palavras por dia, tu fala 50. Tá bom. Que ligarinha você vai com esse abadá? Tá vendo? Não, porque parece uma abadá. Louca, louca, sem mim é louca. Princesa, você não vai ser essa pra mim? Me quer me dar um beijo, meu amor? Me dá um abraço. Mãe, mamãe, vai mamãe. Não, tá tudo suzo. Papai! Dá um beijo no papai, dá? Dá um beijo no papai. O que você tá fazendo, hein? Cadê o beijo do papai? Mano, que topete é esse do Elvis, amor? Pra que esse topete? Mas pra que colocar essa manilha, esse cano? Pra segurar. Ai, meu Deus. O Valentina, e esse cabelo grande aqui, hein? É da Rapunzel. Da Rapunzel? Mas a Rapunzel tem trança, você tá com trança? Eu tô com trança. Não, você tá com, como chama isso aqui? De isso aqui, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, minhas colegas de trabalho. Aí, legal. Aí. Quem quer dinheiro? Ei. Quem quer dinheiro? Fala. Quem quer dinheiro? Ei. Meu Deus do céu, ela não faz. Porque ele fala assim, oi. Oi. Aí. Ei. Aí você fala, quem quer dinheiro? Vai. Não, Valentina. E agora assim, ó. La, 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 la. Ei. La, 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 la. Ei. La, 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 la. Ei. Se você não me lê, eu vou lá. Me lê, eu vou lá. Se você só não pula, minha filha. Se você só dança. Boa noite, minhas colegas de trabalho. Fala. Boa noite, garoto e estube. Garota. Como é que você tá falando essas coisas? Eu falei outra coisa. Agora cantamos com o papai. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou. Vai para a parola, Valentina. O que você tá fazendo? Vai todo. Olha, olha o teu rosto. Não, mas eu passei. Não, mas o batom não se passa no rosto, filha. Olha aqui. E se isso demora pra sair? Parece um índio. Parece aqui pra mamãe. Não, deixa. Para que você não fique manchada. Meu Deus, amor. Olha lá pra cima. Isso. É que eu sou o batom. Olha como você tá, amor. É que eu vou ser batom. Alô, criançada. Eu sou o palhaço Valentino. O palhaço Pipoca. Ela tá com medo do pai dela. Sou eu, filho. Meu pai. O que o pai não faz, né? Pra tentar ver a filha feliz. Quero ver tu ir na estreia agora com essa cara pintada. Tá achando que o seu pai... Não sai, não? Esse batom é 14 horas. O nome de... Não sai, não sai, não sai. Não sai do seu batom. Não sai do seu batom. Não sai do seu batom. Você passou. Amor. Olha. Não sai, olha lá. Olha aqui. Não sai. Olha aqui, viu? Não pode passar no rosto, ó. O que é que eu faço agora? Na hora que eu coloquei, ninguém riu, né? Agora dá desgraça, porque não sai todo mundo riu. Dois. Eu não posso me arrumar. Tem dois. O teu pai e você. Brincando de batom. Você já tá toda vermelha. Toda manchada. Tá vendo? Quer ficar feia? Não. Então para. Eu não posso me arrumar. Eu não posso me arrumar. Música Será que dá pra comprar uma copa agora? A Gorda sempre quer, o dragãozinho de Komodo sempre quer com ele Música Tem que fazer o vídeo dela pra jogar no Youtube, um vídeo maior O final da onda, sempre tá fazendo a onda É, mas ela vem agora dando ela na onda Ela vai chamando, eu falei, a gente precisa Falei pra ele, me convida pra conhecer sua filha Quando quiser Vou marcar a gente A gente passa pra ver ela mesmo Meu, ela é louca E ela adora receber visita em casa Legal Já pode ir pra lá, não pode? Pode Essa é a sala 6 Fala pra ele que é o 5 Essa é a sala 6, um puta 7 em cima Quanto mais distante, menos eu enxergo Não sei, vou mandar te operar com maçarico no olho Ver se dessa vez você enxerga que eu estive on there Ai, eu fico louco Eu que fico louca, né? É que você pegou pipoca lá fora, você tem aqui, ó Pode se escolher Porque eu não sabia O bonde do tigrão pegou ela Só o tigrão O bonde foi embora Cadê o tigrão? Ah, meu Deus do céu Tiga, amor Dá uma pata aqui e arranhou Cadê o tigrão? Não aguento mais pipoca Comer um pacotinho inteiro Meu coração Tô até cansado de comer pipoca Agora tu vai ficar calmo um pouquinho? Eu tô calmo, amor Imagina se tivesse ajudado Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje na pré-estreia do filme Que eu participei do Christian Figueiredo Esse youtuber de sucesso Eu fico louco Não, não eu Eu também sou louco Mas é o nome do filme, tá? Hoje é pré-estreia Tá bom, até minha senhora aqui Ela atrapalha na hora que você vai falar sério Ah, meu Deus do céu Como eu tava dizendo Antes da minha senhora falar no final aqui do vídeo A estreia é dia 12 de janeiro, tá bom? Em todos os cinemas do Brasil O Christian Figueiredo Estreia hoje não Não é estreia hoje, caramba É pré-estreia O que tem gente falando aqui Dá um nó na cabeça É normal Mais 50 vezes C****** Tô tentando gravar essa Caraca, se atrapalha Fica quieta, pelo amor de Deus Minha senhora tem que me acompanhar Olha só É a cinéfila Cinéfila Ciflis Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Muito presentes, primeiramente, muito obrigado, estou muito orgulhoso, essa equipe maravilhosa, todos interpretaram super bem cada papel. Então é isso galera, Eu Fico Louco, filme do Cristian Figueiredo, o cinema de todo o Brasil, dia 12 de janeiro, tá bom? Valeu, essa foi a pré-estreia e agora a galera vai pra festa, tem uma festa depois aqui do filme. Nossa, eu cuspi agora a pipoca na câmera, vambora! Amiga, eu já fiquei preocupada com a sua viagem quando eu vi o noticiário da Alemanha. Pra quem não sabe, gente, eu vou passar uma réveil aí em Berlim, que teve um atentado. Ah, eu vi hoje, amiga, também fiquei assustada. Ah, vou na fé. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.